É hora do telespectador 991 11 14 43 Olha lá Moni, pega meu celular pra menina, mano, tá cheio de abraço lá Tá lá, ó, celular que é lá Vamos ler Boa tarde, Nico, Deus abençoe muito vocês Jornalismo top Sou a Márcia, resíduo no bairro Vila Isa Oi Márcia Te amo muito porque você tem o nome da minha irmã mais nova, Márcia, sabia? Sua mãe também se chama Márcia? Ué, então a Márcia tá recebendo amor dobrado aqui Obrigado pela audiência, beijo no seu coração, próxima Boa tarde, Nico Manda um abraço pros meus filhos Miguel e Rafaela Olha eles aí Um beijo a Daiane, quem assina lá Próxima Boa tarde, aí eu dou valor Pra esse apresentador de nota mil Ué, rapaz Foi no sábado também, olha lá Só que ali eu tava sem o violão e sem o óculos Aqui é a Fabiana do Nova Vila Bretas Somos apaixonadas com esse chocolate de GV Essas mulheres me deram trabalho sábado, minha gente Pode mandar uma mensagem aí, Fabiana Que eu vou tomar um café com vocês Pode ser chocolate também Um beijo Que legal o carinho, né? Muito legal Próxima Oi, Nico Boa tarde Lembra dessa foto? Deixa eu ver Ah, aqui pela casa de evento Que foi lá no casamento do meu amigo Braguinha e da Thaís É, a família Borges Te ama de alma É, você só tem fera nessa família Manda um balanço pra esse povo animado aí do Santa Rita Esses aí são animados, hein? Balança, família Borges Eu tô esperando aqui o convite, tá? Pra gente tomar aquele cafezinho Um beijo Esse povo fez uma festa lá, Monê O casamento tava com a cerimônia silenciosa Quando eu cheguei perto da mesa Muito legal Um beijo pra vocês aí Beijo, Joana Boa tarde, Nico Abraço pra Nanuki Ué, esse é um dálmata, Monê Olha lá É um dálmata, lindão, hein? Não, esse aqui é o Fabrício Abraço pra Nanuki, bairro Vila Nova Uma semana abençoada a todos nós Esse é meu amigo Fred Aí, Fabrício Eu acho que é um dálmata mesmo Manda falando nessa raça aí É, dálmata Não tem como errar essa raça, não Valeu, Fabrício Um beijo pro Fred Boa tarde, Nico Aqui é a Sandrinha Oi, Sandrinha Sou de Patinga Natural de Rio Casca Tô aqui sempre ligadinho Não me abandona, não, hein? Manda um alô Para os meus pais Senhor Coquim Olha o senhor Coquim aí O pai do doutor Douglas também Tô apelido de Coquim Senhor Coquim E Dona Maria Lá em Jurumirim Rio Casca Jurumirim Meu porto seguro Alô, seu Coquim Tão chegando aí Alô, Dona Maria Alô, Jurumirim Tamo junto Rio Casca Sandrinha Um beijo no seu coração, hein? Boa tarde, Nico Semana abençoada Pra todos nós Amém Amém Por favor Opa Manda um abraço A família da Dona Tita No revés do Belém Onde foi o chá de revelação do bebê E o que que foi o bebê? O que que foi? Revelou O que que é? Falou, será? Ângela e Márcio Que vem ao Moisés Novo netinho Aí é É o Moisés Foi revelado lá o Moisés Fica tudo azul, né? Lamoninha Olha que parte o bolo Uma parte fica tossindo Você tá tossindo pra quê? Azul Aí põe pulseira É, ó Resenha não é nada Nesse negócio Gratidão, Luciana e família Iguaçu e Patinga Beijo no menino Moisés Que vem com saúde, né? Um beijo no coração de todos aí A família da Dona Tita Boa tarde, Nico Aqui é a Paulinha de Taflatone Seu programa é nota mil Nico Eu só posso assistir seu programa Nas segundas Mas por conta de quê? Ah, porque é folga dela lá, ó Já tô com saudades Manda um abraço aí pro meu esposo, Adriana Até a próxima segunda Ô, Paulinha De segunda em segunda A gente vai construindo essa relação, hein? Me abandona não Olha o Adriana aí O Adriana assiste os demais dias Não é possível Oi, boa tarde, Nico Parabéns pelo programa Manda um abraço pro meu marido Gatinho Gatinho? O nome dele? Aí, olha aí Manda um abraço pro meu marido Gatinho É Dalton O nome dele é Dalton Alô, Gatinho Lá em Taflatone E o Dalton Ô, Dalton Tamo junto, gatinho Aí Onde é que Onde é que mora o gatinho aqui? É, o Dalton O gatinho É, Dalton Não sei se é pior se chamar de gatinho Ou chocolate Mas nós dois Tão no mesmo caminho, hein? Próxima Boa tarde Equipe do Balanço Geral Boa tarde Mora em Campinas Gostaria de mandar um abraço Pra minha mãe, Sônia Que mora na Altinópolis Tá lá em Campinas Nessa cidade progressiva Ô lugar que tem riqueza, hein? É, ué E tá acompanhando Mandando um beijo Pra mamãe, Sônia Lá no Tinopão Valeu, Júlio Daqui a pouco tem mais Antes, porém aqui Deixa eu ver Eu fiquei devendo um abraço aqui, rapaz Mandei um abraço pra Viviana Albuquerque Pro Valtinho Fiquei devendo um abraço Pra filha dele Verena Albuquerque Diz que a menina é minha fã, Lamoneira Aí eu falei com o Valtinho Valtinho, marca um café Ela falou Café não Lá em casa é picanha Ué, melhor ainda